O GDF faz obra todo dia. No Gama, as vias não pavimentadas da Ponte Alta Sul, que dão acesso às escolas localizadas em áreas rurais, receberam limpeza e manutenção, garantindo mais segurança para motoristas, estudantes e produtores rurais. Em Taguatinga, a Praça do DI passou por frisagem, capina e varrição. Já o Tagua Parque segue recebendo melhorias para atender com mais conforto a população. O parquinho de madeira foi restaurado. E ainda na cidade, mais de 140 toneladas de massa asfáltica são usadas na recomposição das pistas na QNG8, QSA3 e na CSA7. O asfalto em Ceilândia também está renovado na M2 Sul. E as equipes do GDF Presente finalizaram a recuperação da estrada de terra do núcleo rural Boa Esperança. No Sol Nascente Pôr do Sol, o pessoal continua trabalhando na Ponte do Córrego da Coruja. Agora o local já está com nova sinalização. GDF Presente, pequenas obras, grandes benefícios.